Daí para todos, oferecimento Unifoa, formando para a vida. Daí para todos, sexta-feira na tela da Band, às 13 horas e 30 minutos. O nosso tema de hoje, Medida Ideal. Sabe quem são meus convidados? A Noelle e o Júnior que participaram da última edição. Mas não é que seja a última edição, é que eles estão desde o início, entendeu, criaturas? Por isso que está acontecendo esse fervo aqui, nós vamos explicar para vocês já já. Eu recebi abraço de quem? Da Luana Caroline, que nos acompanha e pediu um abraço no nosso Insta, tá bom? E olha só que gracinha, a Tauana Fernandes, ela é do Colégio Rosa Carelli, da cidade de Piraí. Ela é aluna do professor Sebastião, tá bom? Que fez uma redação na sala de aula sobre mim. Olha que delícia, gostei desse fervo. Tauana, delícia. Qualquer hora eu vou te conhecer pessoalmente aí na cidade de Piraí e quero visitar esse colégio também, tá bom assim? Quero lembrar para vocês que está acontecendo, aliás, vai acontecer nos dias 29, nos dias 30 agora, a partir das 17 horas, o Arraiá da Favo de Mel, da cidade de onde? Aqui de Barra Mansa. Então um abraço para vocês aí da Favo de Mel, tá bom? O fervo vai acontecer e eu sei que a leçonorização vai estar fazendo o som, a decoração vai estar fazendo o fervo acontecer lá também. Para você de casa, quer mandar o seu alô, sua sugestão de pauta ou então o seu abraço? É muito fácil, criatura. É só mandar mensagem para o nosso zap, que é o 974026805, tá bom para você? Segura aí que eu tenho um agradecimento aqui, olha, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ai, ó, tá bom? Eu ganhei mais uma flor aqui. Quero agradecer as meninas da Tracoar Revestimento que fizeram esse piso maravilhoso aqui no meu cenário novo. Adorei a mensagem e muito mais a parceria de vocês aqui com o Taí Para Todos, tá bom? Fica registrado aqui. Quem acompanha o nosso programa está ligado no reality Medida Ideal, que vai ao ar toda semana aqui no Taí Para Todos. Para quem não sabe o Medida Ideal é um programa de emagrecimento com acompanhamento de vários profissionais, entre uma nutróloga, fisiologista, preparador físico e vários professores que acompanham de perto o avanço da perda de peso dos participantes. Quer se inspirar? Então vem comigo que tem muita novidade para você levantar dessa poltrona que está fazendo a marca do seu corpo e começar a ganhar o quê? Qualidade de vida, tá bom assim? Chega para cá então que eu estou com tudo pronto para mostrar para vocês. Vem comigo aqui. Boa tarde, Delícias. Boa tarde. Olha que fervo delicioso aqui no Taí Para Todos. Há um bom tempo atrás eles vieram aqui como convidados, assim, como músico mesmo, né? E como músico ele não larga do violão. Só isso que eu tenho para contar para vocês. E assim, os dois, os dois, eles mesmos me confidenciaram que realmente a imagem deles hoje na tela, a imagem deles para eles mesmos dentro de casa é uma outra situação. Então vamos lá, eu coloquei ali que vocês participaram do último reality, mas é mentira. Vocês estão antes já, vocês acabaram caindo dentro desse reality. Fala um pouquinho disso, quantos quinhinhos a menos, querido? Ah, boa tarde a todo mundo, obrigado mais uma vez pelo convite. Não, eu quero saber quantos quinhinhos a menos, depois você dá boa tarde. Pode falar. No total, na época que eu estava mais acima do peso até hoje, foram 27 quilos que eu perguntei. Então, gente, isso é um tombo, você também quanta? 22. E isso é outro tombo, agora conta. Então, é, o Léo... O Hercule só perdeu dois, né? O Hercule da Marques Mídia só perdeu dois. É, mas dependendo de quem for almoçar, não vai adiantar muito nada. Não vai adiantar, não vai adiantar nada. Depois eu conto para vocês o segredo do Hercule, nós falamos. O Léo, ele foi no final do ano passado, né? Ele comentou com a gente que ele estava querendo criar essa modalidade na Foreshape. E perguntou se a gente topava entrar para ver como que seria o andamento, né? O Neném Johnny foi um amigo nosso que fez o primeiro. E as pessoas cobravam muito ele que queria uma mulher, um casal, alguém, uma equipe maior para ele fornecer esse apoio. E, assim, confesso que na hora eu fiquei meio... Eu fiquei animado, mas também fiquei meio preocupado. Um pouquinho resistente, né? Não, eu fiquei preocupado, cara. Porque a gente que gosta de comer é complicado. É uma responsabilidade grande. Ah, é uma responsabilidade grande comer, é isso mesmo? Não, o projeto... Gente, a cara dela não queima. O projeto é uma responsabilidade muito grande, porque a nossa vida é o contrário. A gente gostava de comer. A gente ainda gosta, mas agora vai moldando. Mas outra coisa também, os horários de vocês também para comer nunca tem uma regra. Não. É show, é ensaio, é potos. E os locais que a gente toca, passa coisa gostosa o tempo todo. Ah, ah. Passando. Ou a gente está numa formatura, ou está num baizinho, ou qualquer evento. Aí outra coisa também, vocês são recebidos, você acabou de falar, em formaturas, alguns eventos, alguns shows. Aí chega lá no camarim, várias coisas. Lógico que tem fruta, mas o olho grande vai aonde? Em cima das outras coisas. Mas a fruta também a gente não podia. A fruta a gente não podia também. Era bem restrito mesmo. E tinha alguma... Lembra de alguma assim que não podia mesmo? Não, fruta eu não podia. Eu chorava. Só podia, acho que, limão. Que isso? Acho que, é, no nosso projeto a gente só podia... Morango, o Léo me liberou dois moranguinhos. Não, e o Léo é o famoso mestre dos magos, né? É quando você acha que você pode fazer alguma coisa que ele não vai ver ele para estar do seu lado. Ele aparece do nada. Aparece do nada. Foca aqui, foca aqui no meu rosto, gente. Presta atenção. Ô, Léo, isso é um reality ou é uma sala de tortura? Como é que é isso? Me conta isso aqui. Porque eu estou assistindo os fatos aqui e me joga que é uma tortura. E era mesmo uma tortura? Não, é questão de... Tipo, a gente tinha que acostumar com a ideia e reeducação alimentar. A mente acostumar com a ideia. É, a gente precisava acostumar com a ideia de que a gente começou a provar outros sabores de coisas que dá para você ter a mesma sensação. É porque a gente só queria saciar. Só queria saciedade, não queria qualidade de vida, alimentação. Não saciar que você fala era assim, uma pizza. Tipo, a gente só queria que é bom e trato. Uma pizza inteira, entendi, maracanã. Embora eu não goste muito disso, o meu problema sabe o quê? Arroz, feijão, mineiro. E café? Eu cheguei a tomar 3 a 4 garrafas de coca por dia, de 2 litros. É verdade. Eu chegava a tomar isso. Posso, vamos quebrar ficha? Adoro quebrar ficha, presta atenção. Sabemos, aliás, se vocês não sabem, eu conheço a família há 545 anos. E eles têm uma propriedade que é um açougue, chiquérrimo, uma casa de carnes aqui na região. Churrasco. E aí, como é que faz? Mais um detalhe. A mãe cozinha como ninguém. E aí, Júlio, como é que faz? Foi minha mãe que me engordou, viu, mãe? É, a culpa é dela, né? Entendi a culpa é dela. Mas a carne a gente até podia, moderadamente, né? A gente até, pô, era o menos que se importava. Mas o que eu mais senti falta em toda dieta foi angu, cara. É, gente, nem sempre os meus convidados têm mesmo um paladar assim mais apurado. O angu faz parte da vida. E angu sem sal, angu sem sal ainda, que é bem mineiro mesmo. E sem puder, dá fritado. E aí, qual é a sua derrota? Então, eu fui, a minha família é de Minas. Só um minutinho. O pobre, a derrota, o pai e a mãe têm uma casa de carne. O pobre, a derrota, é o angu. E a sua derrota? Não, não, não quero conversa com você. Um minutinho, não quero conversa com você. Vamos lá, deixa eu conversar. É relacionada ao fubá também. Vamos ver qual é o pior. Vamos lá. A minha família é mineira, então eu não pisei lá, enquanto não acabou o nosso projeto de três meses. Só depois que acabou a restrição mesmo, assim, que... Porque eu gosto muito de broa e de fubá. É, tá vendo? Continua. Pão de queijo. Continua. Essas coisas. O cavaco voou longe de pão, não é? Aí o pão de queijo... É fubá, eu vi. É fubá ali em casa. O pão de queijo já vinha acompanhado, o quê? Com requeijão em cima. Passava no requeijão uma manteiginha. Nutelinha. É mais ou menos isso? É. Geleias. A gente brinca, a gente... Hoje a gente tá rindo. Mas nos 15 primeiros dias de dieta, até a gente realmente ficar... Zerar o açúcar do corpo, foi um processo tenso. Tá. Vamos fazer o seguinte, enquanto a gente... Tem um VT, não tem? Olha só. Vamos dar uma olhadinha pra você conferir como anda o treinamento dos participantes do programa de emagrecimento. Medida Ideal, que você acompanha aqui na tela do Taí para Todos. Nave Mãe, Criaturas. Roda o VT. Medida Ideal. Oferecimento. Foreshape Academia. O conceito saúde totalmente levado a sério. Profile Ortodontia. Conheça o Invisalign, o mais moderno aparelho ortodôntico. Casa do Atleta. Tudo em materiais esportivos na Vila em Volta Redonda. Nelore Casa de Carnes. O sabor inigualável da boa escolha. Medida Ideal. Olha aí, galera. Tô de volta aqui com a dupla Noelle e Júnior. O resultado foi super satisfatório. Foi muito legal. Foi surpreendente. Até eu fiquei surpreso. Em três meses eu perdi 15 quilos. Eu me sinto outra pessoa. Tipo, eu saí do manequim 44 e fui pro 38. É mil por hora. Tudo que você vai fazer, você faz com mais disposição. Você faz mais leve mesmo. 90 dias. Muito pouco tempo. Pra mudança que foi. Ressignificou tudo. O direcionamento que o Léo deu pra nossa vida não foi só esteticamente, não foi só exercício. Mudou a nossa cabeça mesmo. Mudou tudo, tudo. Então a gente é muito grato ao Léo e a Foreshape porque não reduziu só nossas medidas. Mudou a cabeça, o pensamento, a alimentação, tudo, tudo. E aí confesso que eu achei que, vamos ver, já tentei várias vezes e não rolou. Então a gratidão que a gente tem pelo Léo e pela Foreshape é eterna. Graças ao foco, né, a determinação da dupla, o resultado foi muito legal. Eu só tenho a agradecer pelo Léo ter confiado na gente. Não foi fácil. Muita gente não acreditou e a pergunta que a gente mais recebia era, vocês estão tomando remédio? Cara, foi suor um dia após o outro. E ter alguém que acredita na gente mais do que a gente mesmo, gratidão. Gratidão, Léo Inácio, Academia Posta. E aí Meta concluída, Léo. Bora, 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 Léo. Bora, 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 Léo. Bora, Léo. Isso. Boa. Bora. Medida ideal, oferecimento, 4Shape Academia, o conceito saúde totalmente levado a sério Profile Ortodontia, conheça o Invisalign, o mais moderno aparelho ortodôntico Casa do Atleta, tudo em materiais esportivos na Vila em Volta Redonda Nelore Casa de Carnes, o sabor inigualável da boa escolha Estamos de volta na tela da Band e obviamente nós vamos comentar já já esse VT Mas agora eu tenho um recado, sabe, pra você criatura, olha só Da Proteste Naturalis, tá bom pra você? É o kit óleo de coque ríssimo da Proteste Naturalis É uma linha de produtos que limpa, revitaliza e mantém a hidratação natural dos seus fios Além de combater o frizz, ele penetra profundamente nos fios, nutrindo e dando mais maciez, proteção e brilho para os seus cabelos Ele tem uma alta concentração de elementos que reforçam a estrutura capilar, deixando-a protegida resistentes aos agentes externos O creme de hidratação de óleo de coco de ríssimo da Proteste é um tratamento mega humectante, nutritivo e emoliente Para reposição natural de nutrientes, vitaminas, óleos e para massa capilar E olha só, ele desembarassa e proporciona flexibilidade, survidade e brilho nos seus cabelos Tá bom pra você criatura? Olha só, eu vou tomar uma aguinha, preste bem atenção Olha, hum, hum Na verdade eu vou para o intervalo e eu volto com muito mais medida ideal aqui na tela da Band Não sai daí não, criatura Dois palitinhos e eu estou de volta, já já Fui! Completou 18 anos? Chegou a hora de viver uma nova experiência Aliste-se nas Forças Armadas O prazo vai até 30 de junho Aliste-se já Baixe o aplicativo do Exército ou acesse o site Serviço Militar Agora é a sua vez Quem gosta de esportes não pode perder o Tô na Área Neste sábado, às 11 da manhã, eu chego com as principais informações do nosso interior Você vai ver como foi o desempenho da equipe de ginástica de trampolim de volta redonda Na primeira etapa do Brasileirão da modalidade No futebol, a preparação do Barra Mansa Mandando bem demais na Série B2 do Estadual Para mais uma rodada da competição Aqui no estúdio, o radialista Adriano Costa Vai analisar tudo o que aconteceu na semana do futebol do interior Tem os gols e muito mais Te espero sábado, 11 da manhã, aqui na Band A Visual Arts comemora 25 anos, mas quem ganha o presente é você, criatura Nesse mês de aniversário, a impressão digital sai por apenas R$ 25,00 o metro quadrado Gostei desse bafo Impressão digital em nona 440 gramas e vinil adesivo por apenas R$ 25,00 o metro quadrado Mas é só na Visual Arts, no aterrado e em volta redonda Anota o zap 998-82-4870 Impressão de qualidade por apenas R$ 25,00 o metro quadrado é só no aniversário Visual Arts A dica foi dada Estamos de volta com o Taí para Todos na tela da Band E eu já venho com uma grande notícia para vocês A Visual Arts está fazendo, olha só que, olha só que delícia, gente Está fazendo 25 anos no mercado Mas, olha quem ganha o presente É você aí de casa Em comemoração aos 25 anos, a impressão digital sai por apenas R$ 25,00 o metro quadrado Mas corra que é só somente neste mês de aniversário Impressão digital em nona 40 gramas, vinil, alto adesivo por apenas R$ 25,00 o metro quadrado É só na Visual Arts Ó, lá também tem sabe o que? Você pode encontrar placas, faixas, adesivos, material para campanha política E tudo mais em comunicação visual Impressão digital por apenas R$ 25,00 o metro quadrado é somente na Visual Arts Que fica ali no aterrado na cidade de volta redonda Anota o zap aí para você não se perder 988-82-4870 Repetindo devagarinho 24-988-82-4870 Visual Arts Há 25 anos Imprimindo o que? Qualidade para você Tá bom? Vamos de entrevista? Lógico que vamos Deixa eu fazer um ferro aqui no telão Olha, ele faz gracinha Nada, ele volta rapidinho E deixa eu voltar aqui com o ferro Me fala mais um pouquinho Daquele VT lá No finalzinho Por que vocês fizeram aquilo com o Léo? Porque ele não faz nada Ele só cobra O senhor tortura Já vamos trocar o nome dele É senhor tortura agora Ele é o general, né? Ele fez curso no exército Ele é brabo Não tá confiança não Pouquíssima confiança pra ele Ó, mas ele direciona Cara, ele não tem folga com ele Em algum momento Um dos dois Porque, né? Um pode desistir O outro não Passou pela cabeça de vocês Desistir? Na minha não Na dele eu não sei Também não? Era casadinho Estimula A gente, aquilo que eu tava falando A gente brinca e tudo mais Mas o acompanhamento do Léo O incentivo do Léo Tudo isso que ele vai fazendo pra gente Ele na hora É absurdo, cara Sabe? Ele te incentiva demais Ele te estimula demais É um profissional assim Muito, muito qualificado Então em momento nenhum A gente pensou em desistir Então bater no Léo às vezes sim Mas desistir eu acho que não A gente nunca pensou Essa vontade ainda é nutrida Não, não Hoje ele tá bonzinho Hoje ele tá bonzinho Qual é a mais fácil? Não tanto Se eu tomar café ele não gosta muito não Qual é a parte mais difícil do treinamento? Caputino A parte mais difícil pra mim É o aeróbico Porque, ó O treino dele não é nada fácil Mas a musculação em si eu gosto mais Então acho mais fácil Embora force mais um pouco Mas eu gosto mais O que mudou pra Noely Fisicamente e interiormente Após essa passagem Nesse treinamento? Primeiramente A autoestima Porque Nós fizemos os exames E se muita coisa mudou Graças a Deus Mas A autoestima A gente acaba Falando que não Que é a saúde em primeiro lugar Mas não A gente olha no espelho E a gente quer se sentir bem A verdade é essa Então O que mudou É A disposição E eu tinha Eu tenho, né? Asma Mas assim Amenizou Muito, muito Tipo 80% Tá Você falou em autoestima E obviamente Mulher Não pode ver Uma vitrine Correto? Hoje Fica tudo mais fácil Fica Você entra assim Você entra com Com muito mais Potencial dentro da loja E fala Eu quero Aquela Sim Porque a pessoa Já fala assim É Ai, não tem Você quer P ou M Aí eu falo Porque a gente não tem Essa noção Sim Eu pego roupa grande ainda Aí eu falo assim Gente Aí eu chego no provador Falo Não, tá muito grande E é muito assim É muito diferente Pra gente Até a ficha cair A gente não sabe Que tá acima do peso E também não cai a ficha Quando você perde Quando você vai eliminando Que aquilo lá Não te pertence mais E as promoções Tá aí Só sobra coisa P É isso também Nós tamo comprando Geral na promoção A mesma coisa Tem que renovar, né? A mesma pergunta Pra ela Pra você Eu tenho uma Sabe o que é As capas de chuva Que você compra? Sim Então eu tenho As camisas lá Que parecem A capa de chuva Que você coloca Fica sobrando Assim Nós vamos mandar Aqui um abraço Pro Hércules Falar pra ele Gastar dinheiro Porque Ó Não tem como Vai ter que renovar O guarda-roupa Deixa eu contar O Hércules É da Marques Mídia Da agência Marques Mídia Que também está no projeto Mas ele está mandando Reformar a roupa Gente Porque a mão de vaca O escorpião Dentro do bolso É uma coisa muito difícil Também dentro do projeto De sair do bolso dele Entendeu? E fica um recado Pra ele também Outra coisa também Que eu quero saber Também que vamos A um fulejo Bem que é a parte gostosa Da situação É a animação Pra aquilo Ficou melhor Porque cansa Ah já perguntaram isso Já me perguntaram isso Perguntaram mas eu não perguntei Já me perguntaram isso E aí como é que fica Porque a sua participação Tem que ter Não é verdade? A gente sabe que a mulher Que tem uma relação Com um homem acima do peso Ela tem dois prazeres Uma hora que começa Outra que sai E acaba Uma hora que sai de cima É verdade Entendi Entendi E pode olhar Dá um moço Tá Não falei nada Tô comentando Só Mas Ele que puxou o bonde Não Mas eu nunca tive Graças a Deus Não puxa o bonde Não Ele puxa a tralha toda Graças a Deus Eu nunca tive problema Com isso Não Ah tá O sistema é bruto Presta atenção vocês de casa Coruja que engavutou Com o pau nela Entendeu? Não vem com essa mão Não Não vem com essa mão Agora outra coisa Você também E aí você começou A abusar também Das lingeries Sim Isso Agora é mais fácil Também consigo comprar Tudo P O negócio dela É comprar o P Você tá entendendo Mas isso é verdade O perco dela Isso aí Eu também tô usando Camisa P E eu cheguei Mas é muito diferente A pegar uma camisa Super slim Que era Era a M Só que me servia Aí eu falei assim Não Então eu vou levar A comum P Mas eu não compro Outro sem ser P Só vou comprar Se for P mesmo E aí comprei A P Slim comum Como é que eu tô aqui no tempo? Pensa no sofrimento mineiro Minha mãe faz um pão de queijo Junta ela Meu pai Hebrou Pão de queijo Não dá Não dá Aí eu tenho que chegar lá E ficar meio que dosando Pra continuar usando o P Isso aí Não Tem que usar o P Um dos participantes aqui Eu fiz realmente Essa pergunta A família é crucial Para que ajudem vocês Sim Ajuda Eles ajudam muito Ajuda 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 A participação Quando você chega lá agora O que que tem na mesa agora? Graças a Deus Dos dois lados A gente chega lá Os pais e eles também Não Vamos fazer o que vocês podem comer Lá em Minas A mesma coisa E quando a gente vai Tipo Ah faz só pelo menos Um pão de queijo Aí pra gente ir embora Né No zero a zero Porque agora a gente já Equilibrou Mas eles ajudam bastante Senão não tem como Não só na comida O que além da família Os amigos tem que ajudar Eu tava até por falar isso Quando a gente comentou Sobre o VT Muita gente pergunta Se a gente tomou remédio Se a gente fez bariátrica Isso é nessa parte Que eu ia falar do VT Chegaram a perguntar Se eu tava tomando remédio Então Sabe quantas pessoas Perguntaram se a gente fez dieta? Duas E quantas Perdeu a conta? Perdi a conta Quando eu pergunto Se tá doente Isso assim Eu não julgo Porque eu Antes de entrar pro projeto Eu também achava Que era impossível Emagrecer Porque a gente emagreceu Em três meses Com a alimentação e dieta Entendeu? Mas é o tipo de coisa Que eu deixo um conselho Pra galera Que tem alguém Que tá fazendo Nesse processo de emagrecimento Incentiva Não perguntando isso Pô você tá fazendo dieta Pergunta isso Pô você tá fazendo academia Legal Procurando uma qualidade de vida Porque é sofrido Tá certo Deixa aqui que eu tenho um recadinho Olha só Olha quem tá na minha tela aqui Olha o fervo Olha só Olha Mais um recadinho pra você O recado agora é pra você Que quer tornar o seu evento Ainda mais emocionante Criatura Olha Bumfogos Pirotecnia É uma explosão de cores Com a Bumfogos Criatura Temos fogos para todas as faixas Etárias Olha só A infantil A juvenil E adulto também Show pirotecnia Para todos os eventos Com profissionais Capacitados Na nossa região E outra coisa Representante exclusivo No Supremilense Da Fogos Caruaru Emoção E cores É com a Bum Mas se você pensa Que acabou Não Tem também Uma linha completa Para pesca E campi Passa lá Passa lá Para conferir Anota primeiro O telefone Olha só 3349 9659 3349 9883 Sabe onde fica? Sabe pra mim Olha só Rodovia Lúcio Meira Bairro Boa Vista Na cidade de Barra Mansa Tá bom? Vamos para mais um intervalo E eu volto Com Medida Ideal Aqui na Tela da Band Ai dá tempo de uma musiquinha Faz uma musiquinha Faz um solozinho aí pra mim Faz um servo aí Olha Faz uma capela Vamos lá Vamos fazer um pedacinho Da nossa música Então vamos lá Por mais que eu tente Eu te quero mais que antes Pro coração a solução É um transplante E pro meu corpo segurado Vício que é você Só seu mover Amor sofrido Que só dá lucro pro bar E essa conta é o fim A do quem vai pagar Aliança que eu não tiro Do meu dedo É o motivo Pelo qual eu bebo Ah, tá bom Uma desculpa de cachaçeta Olha, gente Que delícia Vamos melhorar esse planeta? Algumas dicas para economizar água E gastar menos também Junte as roupas antes de lavar na máquina ou no tanque Evite lavar uma ou duas peças de cada vez E aproveite a água do enxágue Para lavar o quintal ou a calçada Vamos melhorar esse planeta? Domingo Tem herói na tela Bailey! E diversão em dobro Às três da tarde Onde é que você acha que vai? Ele precisa encontrar o caminho pra casa Às aventuras de Bailey E logo depois Eu sei que tá com fome Deve ser uma armadilha É hora de ajudar o amigo Às aventuras de Bailey À noite na cidade O CineBand Tá bom pra cachorro O mercado competitivo exige mais de você Por isso Tenha seu diferencial e largue na frente Faça a atenção no Unifoa E tenha capacitação profissional mais completa Além de desenvolver suas habilidades e competências Com os melhores professores São mais de 20 cursos em várias áreas Com descontos de até 25% Acesse Unifoa.edu.br Barra pós Inscreva-se E esteja mais preparado em sua carreira Pós-graduação Unifoa Os melhores profissionais estão aqui Daí para todos Oferecimento Unifoa Formando para a vida Tá aí para todos De volta na tela da Band E eu volto com um recadinho Bem gostoso pra você Olha só A Visual Art está em festa Mas quem ganha o presente É você aí mesmo de casa Em comemoração aos 25 anos A impressão digital Sai por apenas 25 reais O metro quadrado Mas corra que é somente Nesse mês de aniversário Tá bom pra você? Não perca Mas que vem não tem É somente no mês de aniversário A impressão digital É em lona 440 gramas Vinil Autoadesivo Por apenas 25 reais O metro quadrado A Visual Art Você também encontra Placas, faixas, adesivos Material para a campanha política E tudo mais Em comunicação visual E impressão digital Por apenas 25 reais O metro quadrado É só na Visual Art Que fica ali no bairro Aterrado Na cidade de Volta Redonda Anota o zap, criatura 9, 82, 88, 82, 48, 70 Vou repetir devagarinho Pra você que perdeu Olha só 24, 9, 88, 82, 48, 70 Tá bom pra você? Olha Visual Art Há 25 anos Imprimindo com qualidade Tá bom pra você? Segura que eu vou trocar o telão Olha só Porque deixa aqui Fazer um fervo aqui Troca telão bonzinho Olha Então Olha aqui Tá aí pra todos Traz pra vocês Dicas de entretenimento Aqui na tela da Band E lazer Para o seu final de semana Por isso Reunimos Os melhores eventos Do interior Do estado Para você ficar Por dentro de tudo O que vai acontecer agora? Então vamos lá Criatura Leo Dantas Rodo VT Fervo Cultural Vamos lá Boa tarde Boa tarde a todos Em fim sextou E se você aí de casa Tá na dúvida De como aproveitar O fim de semana Se liga nas dicas O principal destaque Claro É a Ballmerfest A festa da cultura alemã Em Petrópolis A banda germânica Se apresenta hoje Às 9 da noite E amanhã e domingo Às 8 Sempre no Palácio de Cristal Já na região dos lagos A pedida é a apresentação De danças folclóricas árabes Em Rio das Ostras O espetáculo Jauá Vai mostrar os principais ritmos De diversos países Da região arábica Com destaque Claro Para a dança do ventre É amanhã Às 8 da noite No Teatro Popular Na Avenida Amazonas Os ingressos Já podem ser adquiridos No local E em Volta Redonda Tem o evento De dar água na boca É a eleição Do melhor petisco da cidade O Volta de Boteco Acontece no domingo Na Praça Pandiaca Lógeras Dez estabelecimentos Vão colocar seus belisquetes À prova do público Que pode degustar E escolher o seu preferido Entre meio dia E 8 da noite Bom demais, né? Nessa hora deu até fome Partiu, Thaí? Boa tarde a todos Bom fim de semana Partiu mesmo, meu amor Obrigado pela audiência Fiquem com Deus Um belíssimo final de semana Segunda-feira Compromisso marcado Conta aí para todos Fui Vai de musiquinha pra mim Que eu quero ir embora no sol Tchau Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer Tchau 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 Tchau